A polícia investiga o desaparecimento de um senhor, ou procura por este senhor. As polícias e a família. Ele tem problemas psiquiátricos. Estava numa clínica de Binguassu quando fugiu sem deixar pistas. Vamos ver? Há quatro meses, por problemas de saúde, seu Nicolau passava alguns dias da semana nessa clínica. A dona conta que ele nunca havia tentado fugir até a semana passada. Eu já cuido de idosos há 18 anos, eu nunca tive problema. Então está bem complicado para a gente. Todos os funcionários mobilizados, todo mundo, amigos, parentes, os parentes dele, os amigos, todo mundo. Mas até agora, nada. Seu Nicolau desapareceu na última sexta-feira, depois da janta, por volta das 7 horas da noite. Como o local todo aqui é cercado, aqui no sítio onde fica a clínica, é provável que ele tenha pulado esse muro que dá para a casa da vizinha, ou então saído por aqui, pela frente, pulado a grade ou o muro. Desde então, não se teve mais notícia dele. Há quatro dias, Cláudia e a família de seu Nicolau tentam encontrar o idoso nas ruas de Binguassu e São José, onde ele morava com a esposa. Sônia, a filha e o genro já espalharam mais de uma centena de cartazes e fizeram apelos nas redes sociais. Seu Nicolau tem demência e outros problemas de saúde. Sem os mais de 20 comprimidos que precisa tomar todo dia, o temor é que o caso dele possa ter se agravado. Desde sexta-feira, na hora que ligaram para a linha, a gente pegou o carro e ficamos até de madrugada, 3 horas da manhã, que nem uns loucos atrás dele. Sexta, sábado, o dia inteiro, sábado à noite até de madrugada, domingo, ontem, hoje já vamos de novo à tarde. A família sabe que ele passou por alguns locais. Já mobilizou mais de 40 amigos nas buscas, mas até agora não conseguiu encontrar o idoso. A pessoa que vê, tiver alguma informação, que puder ligar na hora para a polícia. Ligue na hora para o 190 que a polícia já está comunicada. Eles vão no local averiguar na hora. Não precisa ficar com aquela dúvida, será que é ele, e tentar passar para a gente. Ligue para a polícia na hora, que a polícia vai atender.